É bem difícil de explicar que muito da nossa felicidade e paz esteja relacionado com algo de metal com rodas e que faz barulho. Mas quando você liga e acelera, tudo desaparece. Não existe mais depressão, não existe ansiedade, não existe mais estresse. Todos os problemas somem. É apenas você, sua moto e a estrada. Seu único pensamento se torna a próxima curva. É quase impossível descrever a sensação. Não tem nada que se compare. É quase impossível descrever a sensação.